Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje gostaria de mostrar para vocês como gerar um modelo digital de elevação ou MDE a partir do Global Mapper. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seu local, então você pode se orientar pelo Google, aqui no caso eu vou pegar aqui uma região aqui, uma parte da região metropolitana, por exemplo eu quero pegar esse local aqui, então é bem simples, você vai pegar o polígono e vai colocar o nome área e aí faz só um retângulo aqui, só para dizer, para você se situar, pega o retângulo, salvar como, você vai salvar ele como uma área, vem aqui no Global Mapper e carrega ele, vem aqui e clica na pasta, vai lá em downloads e aqui ele vai estar como área, aqui ó, área, carrega, pronto, agora você precisa definir o datum que você vai trabalhar, o sistema de coordenadas, se vai ser em atitude e longitude, como está aqui, ou se você vai querer como área plana e coordenada UTM, então aqui no caso, se você quiser trabalhar em coordenada UTM, que é o que é mais comum, você precisa saber o fuso, né, então pelo Google Earth, eu sei que o fuso aqui é 23, né, se no seu Google Earth não estiver aparecendo, vem aqui em ferramentas, opções, aqui em mostrar latilong, você coloca UTM, dá um OK, Vem aqui, vem aqui em visualizar, põe grade, dessa forma você consegue saber as zonas UTMs, então a minha zona está na faixa 23, vem aqui no Global Mapper, vem aqui em Tools, Configurar, aí você vai vir em Projection, aqui em Projection, Projeção, você coloca, procura aqui UTM, e aqui você coloca CIRGAS, CIRGAS 2000, e aqui você coloca a zona, que é sul, né, Brasil está no sul, é menos 23, aqui ó, dá um aplicar, um OK, pronto, agora você vem aqui e conecta o globo, e escolhe o modelo digital de elevação, você vai clicar aqui em terreno, ele tem alguns aqui, a melhor opção que eu costumo trabalhar, é essa opção aqui do Aster Gain, que é um Arc Second, que seria 30 metros, a resolução espacial do pixel, clica, dá um conectar, botando aqui, pessoal, carregou, ele carregou aqui a rampa de cor, agora para você exportar, você vem aqui em File, não, desculpa, aqui na camada, clica com o botão direito, Layer, Export, Aster Gain, dá um OK, aí aqui você coloca como GeoTift, dá um OK, e aqui é importante, o seguinte, qual que é a resolução espacial, aqui ele já dá para dar um 38 por 38, você pode colocar 30 por 30, e dá um OK, dá um OK, aí ele pede para salvar, então no caso aqui eu vou escrever como MDE, e pronto, já salvou, aí você pode vir no seu arquivo SIG, no caso, no ARQX, e adicionar para verificar. Aí está o seu arquivo de modelo digital de elevação. Podemos testar também outras opções, como por exemplo, posso desabilitar, vem aqui de novo, vamos testar essa opção aqui, vai ser RTM, conectar, aqui ele apareceu, vamos tentar outra, clica no Globo, vamos pegar essa aqui opção de 10 metros, mas eu acho que essa daqui só vai ter para os Estados Unidos, é, não vai ter para a área do Brasil. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau.